Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ou, claro, tem o outro de reserva público. E a gente começa, então, com a apresentação da Renata. Fica no prato. A empresa Votorante de Cimentos é uma empresa de destaque em responsabilidade social, com ações no apoio dos direitos da criança e do adolescente, empreendedorismo e fomento às cadeias produtivas para impulsionar o dinamismo econômico e o desenvolvimento local das comunidades onde atua. É isso, Renata? Conta para a gente tudo, né? É isso e um pouquinho mais. Na verdade, é um desenvolvimento local, é um tema complexo, né? Porque ele é realmente muito amplo. Então, acho que o nosso case de sucesso, na verdade, não é especificamente um investimento, um caso só, mas a gente queria compartilhar um pouco a nossa... Então, vamos lá. Obrigado. 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 a estratégia de apresentação. Então, esse envolvimento local é uma resposta de um ambiente socialista da localidade. Não é assim que o local é. Quando a gente fala de um monte, essa é uma coisa. Então, essa é uma coisa difícil, como essa é a diversidade, a diversidade, a diversidade, a diversidade, a diversidade, artístico, literário, respondent, tipo, ... ... Obrigado. 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 E aí, a gente fala muito, é que a gente não sabe o que fazer, né? A gente fala muito, é que 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 a gente fala muito, é Obrigada. 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 E aí, com o nosso negado, a gente pode afinar o processo para entender a humanidade, entender essa humanidade cruzada com o que a gente sabe fazer, a gente pode fazer, porque é claro, a gente descomndemente tranquila, a gente não precisa benevolente para buipar-br Lewis professora Abrilson Fashion, com o primeiro ano de드�ação, com o segundo ano de gatañas, com o segundo ano de gatañas e com o primeiro ano de gatañas, com o segundo ano de gatañas, com o segundo esse processo, para que a gente entende que é de um movimento mais locomotivo. Então, gente, se eu ligo localidade, se eu acho que é muito complexo, dentro de casa, eu preciso entender quais são os elementos de riscos, né? Eu faço um momento de riscos, de impactos, então aquela que a gente vai tentar com maior nível de dependência, porque a comunidade tem maior dependência da linha que tem que levantar o localidade. Eu tenho uma condição com a comunidade maior com a comunidade, então isso é um difícil que eu também tenho parte de priorizar, como já falei, a gente não vai resolver todos os anos a situação de sua vez, a gente também não vai atuar em todas as unidades que a gente está presente em uma vez. Eu faço a luz para tentar com a comunidade que a gente tem empresário, que é uma boa oportunidade que a gente tem. Eu faço a luz para tentar com a comunidade a gente tem um pouco importante para entender o que é que é o processo de priorização, né? A melhor do localidade, a melhor do mercado, a melhor do que é o processo de atual. Obrigada pela saúde, obrigada por dois habitantes, enfim. Mas são os pontos da necessidade de escorrer para a nossa casa. E tem um comagente especial, o primo, que dizem quais são os pontos que eu vou também trabalhar. De preferência, pelo órgão que eu já saiba fazer, ou que eu sei que eu tenho alguns pontos que eu vou fazer. E aí, no tempo, a gente vai fazer isso, o que eu deixo de casa, e etc. E aí, cria um planejamento social, que é, e também recebeu um objetivo neto. Tem um objetivo neto, mas a gente não vai chegar no longo prazo. A gente vai continuar falando em tempo, então, é um processo que eu acho que ele é bem simples, ele tem uma forma de desejamento, um rolo, um progresso, ele tem um objetivo neto e um objetivo neto, 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 e um objetivo neto. É praticamente isso, mas também, a gente tem um objetivo neto, e um objetivo neto, e um objetivo neto. E aí, cria um objetivo neto, e 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 um objetivo neto. E a sua parte de obra, então, a gente também tem uma compensa a atuar mais próximo, e o objetivo neto, e o objetivo neto, e o objetivo neto. É, então, é um objetivo neto. Obrigada. 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 Obrigado. 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 A beleza dos colares e pulseiras chama a atenção. As peças produzidas pela Xambiarte no Tocantins estão ganhando o mundo. O SEBRAE convidou a associação, a Xambiarte, para conhecer o artesanato de outro país, que foi a Colômbia. E no Brasil, o reconhecimento é ainda maior. A Xambiarte recebeu o prêmio BNDES de Boas Práticas de Economia Solidária em julho, no Rio Grande do Sul. Quando a gente estava fazendo o projeto, a gente colocou como um dos nossos objetivos. É levar o nome do nosso município para fora. E a gente está conseguindo fazer isso, de maneira mesmo bem legal, porque é um grupo que mora em um setor mais vulnerável da cidade. Então o grupo está todo envolvido, estamos utilizando recursos da natureza e do nosso cerrado, principalmente, que são sementes, casca, coco. Essa história começou com a Associação de Moradoras da região do Alto Bonito, um bairro da cidade de Xambioá, no Tocantins. Com o tempo, a associação virou a cooperativa das artesãs biojóias de Xambioá. E com o apoio do programa Redes, realizado pelo Instituto Votorantim, em parceria com o BNDES, nasceu o projeto Xambiarte. A fábrica de biojóias usa sementes da região, cuidadosamente preparadas para fazer as peças. A gente deixa uma leve secada no sol, depois a gente traz para cá de novo, tira aquela primeira casca, leva lá para cima, fura. Aí sim, ele passa de três, dois, três dias no sol, dependendo do sol. Depois disso, bota ele aqui na estufa, que eu preciso ter certeza de que ele está bem seco. Aqui é mais anotado mesmo, a gente vai sentir que ele está mudando, a cor muda, o aspecto. E isso aqui, esse estraladozinho é sinal de que ele já está no ponto de fazer a lixação. Aqui na oficina trabalham 20 pessoas, 19 mulheres e apenas um homem. E dessas 19 mulheres, apenas duas já tinham trabalhado antes. Uma realidade bem comum aqui na região. Além de garantir o retorno financeiro, a Xambiarte virou também um centro de convivência, em que essas mulheres aprendem, umas com as outras, a serem mais independentes. Minha vida era só, marido vai trabalhar e eu em casa cuidando do filho, né? Chato. Eu vivia doente, acho que eu precisava conviver mais com gente. Eu era dona de casa e aprendi aqui, com vários cursos que nós tivemos, e estou aprendendo cada dia mais. Já demos um curso do Pronatec, né? Quero que venha mais. E a Xambioarte não é o único negócio dominado por mulheres em Xambioar. Na cidade, outra cooperativa faz um tipo diferente de artesanato. A gente faz descanso de panela, mensageiro, cortina, porta isqueiro, porta-chave, fruteira. O trabalho é feito pela Cooperativa Multifuncional de Economia Solidária, a Começol, que tem 50 cooperados de três cidades do norte de Tocantins, Xambioá, Araguaína e Piraquê. A matéria-prima para tudo isso é o coco-babassu. Assim, o conhecimento que nós tínhamos, porque no início a família nossa foi criada com o babassu, né? Quebrando manual, para estar produzindo, colocando no litro e vendendo nas feiras locais. Hoje nós sabemos a riqueza do babassu, né? Que além do artesanato, a ração animal, o óleo vegetal e vários processos que tem o babassu, né? No ano passado, a Começol recebeu um investimento de 300 mil reais do programa Redes para cursos de capacitação focados na inclusão de mulheres na economia solidária. Na sede da cooperativa, a rotina de trabalho é como a de qualquer empresa. A gente vem para cá na terça e na quarta-feira. A gente está aqui 8 horas, a gente inicia, sai 5 horas da tarde. Aí a gente passa o dia, o menino fica na parte ali de cortar as pastilhas, lixar. A gente limpa elas por dentro e monta as peças. Foi uma transformação enorme, porque lá a opção de trabalho que tinha era empregada doméstica com menos de meio salário, bem menos a maioria delas, ou cozinheira nas fazendas. E hoje não. A partir do projeto, a gente tem um negócio. Nós somos empreendedoras, né? Quase umas empresárias mesmo. A gente tem uma coisa. A gente tem uma coisa.